E vamos de capricho da minha. Babá, eu gostaria de dar a vocês algumas boas notícias, Babá. E também ouviu, assim como agora, dos residentes de Maduban, não tiveram uma meta muito boa para a transformação deles. Claro, Babá era para as qualificações também, mas também escreveram sobre a transformação que aconteceu neles próprios. Babá está me sentindo, a formação que começou a acontecer está continuando. Todos mostraram muito bom entusiasmo e na sua determinação. Todos mostraram ânimo e entusiasmo na sua determinação. No momento, a hora está apenas no papel, entretanto, vocês pelo menos deram o primeiro passo de colocar no papel. Então, Babá está contente. Por quê? Porque os Banyu Banyuáses são árduas para o mundo todo. Os residentes de Maduban são os instrumentos. E o segundo número de instrumentos professores dessa terra e do Stedwork. E todos os Banyuáses, algumas Banyuáses da família inteira, são totalmente cooperativos. A gente vai olhar para o mapa da presidência de Maduban para ver se eles estão totalmente transformados. A gente vai olhar para o mapa da presidência de Maduban para ver se eles estão totalmente transformados. Portanto, quando a vocês é dada uma tarefa, vocês também acumulam, portanto, as notas em escrever aquilo. Não escreve, então você não ganha notas extras e vocês causam a si mesmos perda. Qualquer sejam as orientações que vocês recebam, mesmo das almas dos instrumentos, das dadas, das dadas que dão a vocês, elas são dadas a vocês diretamente pelo pai. Bem essencial dar esse respeito. Vocês não deveriam dar desculpas sobre isso. Ou seriam descuidados. Prontar para dar desculpas sobre isso. Para o futuro. Se vocês não fizerem isso, vocês não acumularão notas. dê importância a isso dar importância a isso é se tornar grandioso Shantin torne-se um imperador despreocupado da terra com certeza pleno com todas as aquisições não há vocês se enfocaram no mundo velho para ir e o mundo novo para vir então definitivamente terá alguns altos e baixos então isso já então enquanto o que aconteça apenas permaneça despreocupado o mundo velho ou os prédios velhos algumas coisas se quebram as outras coisas não é nada novo tudo isso que está acontecendo está acontecendo e nós estamos como imperadores despreocupados com Shantin com Shantin com Shantin e bem-vindos ao aviado de Paribas então hoje é o dia primeiro nosso tópico novo imperador despreocupado da terra sem tristeza e ao ser ao ser pleno com todas as aquisições do tópico de hoje nada é novo Morrini Didi Morrini Didi de Baba os imperadores da terra sem tristeza cada palavra de Baba a gente tem que sentir tem que pensar sobre isso nós realmente temos realmente estamos vivendo uma vida de todas as aquisições de Baba Baba do Adoba Baba é aquele que cria nossa que ele que nos abençoa com todas as bênçãos então manter isso na consciência que é quais são as qualidades que eu paro é interessante se nós não estivermos conscientes então não haverá não haverá não apenas não haverá poder mas as qualidades a realeza que nós deveríamos ter de outra forma nós ainda teríamos necessidade de isso eu deveria receber aquilo mas isso é a experiência de alguém que tem todas as aquisições todas as aquisições um rei despreocupado e o rei da terra livre de tristeza agora quando estou nessa terra eu sou despreocupada mas as situações vêm como nós estamos preocupados sobre as situações do passado às vezes do presente e às vezes do futuro mas o Papa está nos dando um número nós deveríamos sempre lembrar que nada é novo o que quer que aconteça o que tem acontecido no último calpa está acontecendo agora quer que esteja acontecendo agora vai acontecer no próximo calma e é por isso e diz Manu sempre costumava nos relembrar o que tiver o que tiver o que tem acontecido é nada costumava dizer no presente que esteja acontecendo é bom é de benefício quer que acontecerá no futuro também bom é beneficioso Baba nos deu esse mantra esse mantra é nada é novo o drama se repete de uma forma precisa e tenho que ser despreocupado vocês são aqueles que removem o vocês querem remover o mundo velho e deixar que o mundo novo venha então definitivamente haverá altos e baixos e apenas então o Baba diz que ninguém importa o que aconteça apenas permaneçam ocupados no mundo velho e no mundo prédio velho as coisas às vezes alguma coisa acontece algumas coisas quebram algumas coisas quebram algumas coisas quebram caem não é nada novo tudo isso tem que acontecer e nós somos imperadores despreocupados tão interessante para o mundo como um mundo velho o Baba está criando o novo tão continuamente que este é o novo é o velho mundo qualquer coisa que começa a quebrar vazamento a gente exatamente diz é um prédio velho então no mundo também existe e tudo acontece e a gente imediatamente diz esse é o mundo velho mundo e nada é novo muito interessante então nós temos que levar a hoje nós temos que prestar atenção para as situações imediatamente nos relembrar de que nada é novo e temos despreocupados com Shanti bom Shanti bom Shanti bom dia Didi foi em Nova York há uma semana atrás está muito bom estou entusiasmada falando de fato ontem então boa noite fora vamos ver a gente para todos os dias que eu vejo você é uma oportunidade poder falar com você estar com você parece que estou presente muito obrigada por essa oportunidade você está falando sobre eu acho que esses sinais a viagem realmente tem nos ajudado porque o Pedro estava em Shanti Vã com um encontro e ele estava falando sobre ele que é amado pelo pai eu estava tendo essa meta então eu estava falando que sendo capaz de emergir nessa qualidade da doçura então como podemos ser doces eu estava querendo mais agradecimento para ter melhores interações então eu só queria ter compartilhado com vocês que é essa relação de casa uma coisa que eu vi a ponte de ontem sobre ser um gerador de um senso me lembrei de você a primeira vez que eu encontrei você me lembro de você você era como uma imperadora imagem que eu tenho de você parecia muito como uma imperadora a amigaliza a forma como você falava mesmo agora a gente olha para você e sente que você é uma imperadora tudo isso e isso também nos provou com essa despreocupação eu não sei se isso é uma boa pergunta mas a pergunta é quando que haja flutuação vá para a terra que é livre de tristeza então onde nós deveríamos ir que tenha essa livre de tristeza e na idade de três ou em Parandã hoje a gente vai para a idade de ouro o que o pavá realmente está dizendo eu te agradeço a você pelos complementos eu manterei em mente os tesouros são cheios para sermos despreocupados então qualquer queira experimentar o estágio de ser um rei despreocupado tem que ter a experiência das aquisições agora a sua pergunta a sua pergunta é a de todos nós qual é a terra livre de tristeza ontem alguém disse Parandã eu disse em Parandã você não vai ter nenhuma experiência eu apenas diria que com Deus estou com pai e babá eu sou filha de baba então eu deveria ser despreocupado eu deveria ser livre de tristeza uma vez que eu tenha total consciência de eu estou na idade do ferro estou na idade da confluência estou com baba uma coisa muito auspiciosa então nós deveríamos estar tão felizes nós deveríamos ser capazes de ser por causa das ações fábulas nós somos muito felizes porque não há nada o que fazer isso até a noite estamos felizes estamos muito nada de ter que fazer ação elevada ou servir alguém eu sinto que temos a confluência e as regiões sutis são lugares onde a gente pode ser vivos nas regiões sutis há experiências e ainda assim não há tristeza lá e aqui também como o baba disse fale para o mundo mesmo se você fizer isso lembre-me que você é aquele que foca tudo porque haverá um novo mundo novas cenas acontecendo uma coisa a idade da confluência e as regiões sutis são os lugares que estão livres de tristeza certo? isso da idade da região eu apenas pensei essa idade da confluência eu realmente não tinha pensado sobre a região sutis mas realmente faz sentido muito obrigada Didi como vocês estavam falando agora sobre situações que podem vir do passado ou do presente ou do futuro fizeram um curso um casal muito bonito a irmã estava me dizendo tentando me lembrar eu sempre para me lembrar de Baba mas o passado continua afundo o passado não está me deixando o passado o marido estava muito abusivo o alcoólico mas depois ele se tornou abusivo agora se transformou completamente não bebe mais uma transformação incrível então vejo o que vocês estão recebendo agora o presente está tão bonito mas o passado disse que ah estou tentando pensar assim mas o passado ainda é muito vivo então o que você diz para as pessoas que não conseguem deixar essa memória do passado ruim a gente tem que passado tem que haver a sensação de que existe alguma conta e elas estão sendo aceitadas agora então isso tinha que acontecer e também porque ele parou a transformação aconteceu então esse é um novo presente o futuro também será bom então de alguma forma ela tem que sentir essa determinação alegria de dizer olha o que eu sou hoje então deixe o passado para trás então se lembre que o futuro será melhor e melhor felicidade então profundamente entregamente eu tenho que assentar aceitar que é uma conta que está terminando que tudo é novo tudo é novo determinação ela deve estar assistindo eu vou falar isso para ela mas ela deve estar assistindo eu gostei da determinação hoje 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 amore aqui mantém um registro sobre as sugestões e o registro das sugestões divinas alguma sugestão para todos nós como manter um registro qual que é a dica para qual sugestão que eu temos que usar enquanto nas ações porque nós podemos ter tessura quando estamos sozinhos por metade do tempo eu não posso ser muito doce lembrar mas enquanto fazendo tudo enquanto interagindo quando há muitas situações lembrar que nada é novo é mais importante se você ganhará mais notas do que se não fazer nada e dizer eu sou muito doce eu gosto mas na prática não há eu acho que isso é muito importante eu ser capaz de tudo de forma pacífica e o registro sobre o estudo estou estudando o babá disse não tenho registro seus estudos como eu sei o cara em particular alguns dos pontos da Murley seria durante o dia eles deveriam emergir durante o dia o babá hoje disse é quando você vai para a escola você então você se lembra de forma que quando a prova vem você escrever e responder uma forma nesse conhecimento espiritual quando você está estudando quando eu estudei bem quando eu recebo muitas respostas quando eu não aprovo eu sou capaz de pensar porque eu me lembro mas a gente não estuda bem então eu me esqueço mesmo quando o teste vem então eu não fico feliz de outra forma o 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 E o teste está a acontecer. O teste é muito importante para o teste. E isso deveria estar na mente. Obrigada, Didi. Uma última pergunta. Quem que a gente consegue lembrar dos pontos da muda? Assim também é como a gente revisa, a gente pega de novo a muda. De uma coisa a mais que Baba disse, existe tanta diferença entre os reis, assim como há da diferença entre os reis e os mendigos. A gente sabe que não vai ter mendigo na Idade do Ouro, certo? Você quer que eu repita? Você quer que eu repita? Sim. A mulher de Baba estava falando sobre status. Você vai estar bem, você vai ter um bom status, de acordo com o seu estudo e o status. Depois ele disse, existe tanta diferença entre os reis e os mendigos lá, bem como existem aqui. porque físicamente é vizinho. Mas isso é que todos serão felizes, todos serão felizes, em alegria. que diferença a gente vai ver entre um rei e um pobre da Idade do Ouro? Qualquer súdito comum terá todos os tipos de facilidades, todos os tipos de aquisições. Por isso, eles não são pobres ou vizinhos. Bem, tem todas as aquisições. Então, com a Idade do Ouro, são todas as aquisições. Por causa disso, não há diferença entre ambos. Os súditos não crescerão. Mas Baba está dizendo que haverá diferença. Eu imagino que ele esteja falando sobre como você experimentará. E como você experimentará ser. Ele está dizendo que haverá diferença no status. Mesmo que tenham tudo, haverá diferença. Baba estava dizendo. Isso é onde eu pensei que talvez seja no estágio ou na experiência. Talvez você tenha alguma mensagem para nós. Talvez você tenha alguma mensagem para nós. Vocês devem estar se preparando para a celebração do Sibu Jaiyant. Tanto as aulas quanto possível, tomem a mensagem de Baba. Bons votos. Muito bom ouvir você e falar com você. Um chante, um chante a todos. Tradução do português. Um ano que eu vou falar com você. Um chante. Um chante. Um chante. Um chante. salvo O Bale dos são as formas, onde estão todas as pessoas que estão. O Bale dos Bale dosよう em que o pessoal estava e um professor de guia. O professor da Bale dos Bale dos disseram que eu serei... Eu estou falando com você e assim. O Bale dos Bale dos disseram que eu não recomendo mais as pessoas têm direito para posições. Eu estou a viagem muitas das quais estão nas ruas tantas pessoas. Eu estou a viagem muito testada sobre todo em uma novidade. Então, assim e aí, para amor kungando nosso bale do nosso país e eu também. que eu vejo que eu vejo, então eles vivem dentro de sua vida, falto-pravartirão dentro de essa vida, como o colu da velha, que é que ele não se torna. Quando se tornando um ponto, não se acharmos, que nós estamos em seguida, ou não. Se nós não se tornamos em seguida, onde está, onde está, onde está, onde está, o que é isso? Se você viver, então, o que vai acontecer de isso? O que vai acontecer com esse tipo de glória, o que vai acontecer com esse tipo de glória? Veja também em relação ao glória. Agora mesmo o meu anuncio é que eu conheço algumas irmãs e irmãs, eu falo que às vezes 4 horas, o que você faz com o glória? que você faz o que você faz? o que é que o que o que o que o que o que o É isso aí. Amém. Amém. Amém.